Fala galera, um dos maiores lançamentos aqui da feira, da Trade Show 2024, acredito eu que seja o pedal aqui, o pedal da Bruden, esse é um pedal bem robusto, aparentemente a gente já conhece esse sistema de pedal, bem parecido com os pedais da Atlético Sul, mas é um pedal diferente deles, não é o mesmo, e cara, parece que vai ser um pedal que vai dar bom, aí, vou mostrar em mais detalhes pra vocês. Lançamento aí do caiaque a pedal da Bruden, acho que vocês vão gostar de acompanhar aí, a visualizar o caiaque novo deles. Ali é um famoso YouTuber, o Douglas, Mamute, o novo modelo da Bruden, Douglas, o pessoal da Bruden aqui, pode falar qual que é o peso desse caiaque aqui agora, tá? Ainda é estimativa. Estimativa, né? A gente trouxe o protótipo, vamos verificando o mercado, o mercado tá dando sugestão, show de bola. Posso estar mostrando no YouTube, pra galera, tá. Então galera, é um protótipo ainda, eles estão acertando alguns detalhes da Bruden, pedal acredito que tá bem legal, já é um pedal mais reforçado aí que a gente conhece, vou mostrar pra vocês o caiaque mais detalhes aí. Aqui é o famoso também, o Jabes. Fala aí, fala aí, quem quiser filmagem de pescaria é só procurar quem? J. Rekfish. J. Rekfish. Ó, grande filmador aí, ó, filmando agora em tudo que é estado, Amazônia, São Paulo, Rio de Janeiro, é ou não é, Jabes? Tá, tá no rolê. Agora ele só tá passeando com a família, mas a filmagem, são sempre top, né, Jabes? Ó, cara, é sensacional o rolê tá dela aí, gosta de pescar e filmando, tá, show. Galera, quem for youtuber que te quiser, profissional, filmando a sua pescaria, suas capturas, é só chamar o Jabes, passa o seu contato aí, Jabes. Rede social, J. Rekfish, e aí vai ter só chamar no PV, lá a gente vai conversando lá. Valeu, J. Rekfish. Valeu, Edu. Olha, meninos. Esse aqui é praticamente um estivo né galera, em um rotor moldado aí, bem grande, simulando um barco bem legal. Obrigado. Obrigado.